E amanhã é dia nacional de prevenção e combate à hipertensão e tem serviço grátis para a população. Atenção você que quer saber como anda a sua saúde, a sua pressão, tá alta, tá baixa, deixa eu chamar a Patrícia que ela vai contar detalhes e vai informar aí como o pessoal pode ter acesso a esses serviços que são todos de graça, né, Pathy? Exatamente, Nayara, a gente tá aqui em frente àquela pracinha, na pracinha em frente ao HGG aqui no setor oeste, porque tá funcionando hoje o Saúde na Praça, uma vez ao mês esse projeto é realizado numa terça-feira, né, por isso hoje tem como esse foco aí o combate à hipertensão e quem vai dar os detalhes pra gente sobre esse trabalho é aqui a médica cardiologista do HGG, Flaviana Carneiro. Flaviana, bom dia, conta pra gente, é só chegar e ser atendido, como que funciona? Sim, quando a pessoa chega ela faz um cadastro, né, que vai informar as suas condições de saúde, se já toma medicação ou não e vai passar pelo atendimento, tem a ferição da pressão, vai medir o HGT, né, que é a glicemia e vai passar por orientação de fonodiólogo, nutricionista, médico, né, que vai tá aqui só pra orientar o paciente. A gente vê, inclusive, que tá movimentado, muita gente aqui, esse pessoal com magrão tá mostrando, olha só, tá medindo a glicemia, como ela disse, tem ainda fisioterapeuta, tem médicos pra orientar, porque se a pessoa já toma alguma medicação, tá com alguma alteração, ela pode ter uma orientação melhor aqui também. Sem dúvidas, às vezes tá tomando medicamento errado, não tá controlado, né, nos horários errados, então a gente já dá essa orientação. E se for necessário, encaminha pra unidade de emergência de saúde, se tiver com a PEA, às vezes, muito alta, porque normalmente não tem sintomas, né. Agora, vamos falar um pouquinho dessa doença. Como você disse, é uma doença silenciosa, que atinge muita gente, inclusive um dado que me chamou muita atenção, 300 mil brasileiros morrem por ano, isso dá cerca de 800 pessoas por dia, né, no país, vítimas da hipertensão. De que forma ficar alerta, saber se eu sou hipertenso ou não? A forma que a gente tem de descobrir é aferindo a pressão. Ideal que até as crianças, na consulta com o pediatra, seja aferida a pressão. Pessoas que têm parentes hipertensos, ou que têm obesidade, tiveram hipertensão na gestação, ou que são sedentários, consomem muito sal, todos esses têm um risco maior de ter hipertensão. Os outros problemas a hipertensão pode causar? Normalmente, a pessoa, muitas vezes, descobre a hipertensão, principalmente os mais jovens, quando já tem uma lesão de um órgão que a gente chama órgão-alvo, que quer o coração, o rim, a visão, o cérebro, porque pode dar derrames, o AVC, pode causar cegueira. Insuficiência renal é uma das principais causas de insuficiência renal no país, levando a hemodiálise, principalmente associada à diabetes, né, por isso que a gente afere glicemia também, que aumenta muito o risco do paciente. Uma forma de evitar alimentação e exercício físico podem ajudar? Sem dúvida. Muitas vezes, numa fase inicial da hipertensão, o controle é apenas dieta, exercício e perda de peso. Leva a um excelente controle da pressão. Sem contar que mesmo que a pessoa esteja medicada, o exercício, atividade física e uma alimentação adequada é o que vai facilitar o controle. Agora, para quem quer participar aqui do Saúde na Praça, quer dar aquela geral na saúde ali, de que hora que funciona, como que é? Começou a sede, nós vamos até o meio-dia prestando esse atendimento. Quem tiver alguma... quiser vir aqui para saber como é que está a saúde, nós estamos esperando. Muito obrigada pelas informações. Nayara, está aí, né? Hoje, até meio-dia, então, quem estiver passando por aqui ou quiser vir mesmo, se deslocar aqui para a praça que fica em frente. O HGG tem uma equipe grande aqui de profissionais do hospital atendendo a população. Qualquer pessoa pode participar, faz um cadastro rápido, tem aqui a pressão aferida, a glicemia também medida e pode sentar em qualquer uma dessas mesinhas para falar com fisioterapeuta, com nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo, ou seja, muitos profissionais capacitados aqui para atender a população de Goiânia e toda a região, Nayara. Tá certo, Pathy. Obrigada. Fica a dica, né? Afinal de contas, como a Patrícia disse, é uma doença silenciosa. Então, às vezes, você está com a pressão lá nas alturas, não sabe? E aí, ó, uma forma de você descobrir e se cuidar. Então, vai lá em frente ao HGG, aquela pracinha que fica lá em frente. Obrigada mais uma vez, Patrícia.